Eu criei ele na igreja, nos caminhos do Senhor, eu criei o meu filho. Chega a época que o jovem começa a ter vontades próprias, e aí ele decide, tem a decisão entre o bem e o mal. E ele se envolveu como o mundo das drogas, e ele sofreu muito, eu também sofri muito, até ele começou a roubar, porque o meu filho viveu nesse mundo e ele não teve muita sorte, até que os homens da lei colocaram a mão sobre ele. E eu como mãe sofri muito, porque eu vi o policial pegar meu filho, bater, arrebentar com ele, ferir, machucar, e eu não pude fazer nada. E aí começou o martírio da minha vida, o sofrimento muito grande, ter que visitar ele na cadeia, não foi fácil. Só Deus sabe a angústia que eu passo, eu oro e peço pra Deus tirar meu filho dele daquele lugar. De domingo em domingo a rotina é a mesma, porque é triste uma mãe ver o seu filho ali dentro. Ele planejou um assalto, e nesse assalto, infelizmente, aconteceu o pior, que a polícia abordou ele e atirou. Deu vários tiros nele, então eu peço aos jovens, que não entrem no caminho das drogas, no crime, que não roube, que nunca saia do caminho de Deus, porque eu não quero ver a sua mãe te visitar do outro lado do muro. Obrigado. 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 Obrigado.